O debate foi promovido pelo jornal Diário de Pernambuco. Marcelo Caetano, secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, lembrou o envelhecimento da população brasileira e defendeu a urgência na aprovação da reforma da Previdência. É urgente para a gente poder continuar pagando as aposentadorias e pensões lá na frente. Então é urgente para manter a Previdência. Se nós não fizermos nada, a gente corre um grande risco de ficar numa situação muito parecida com a que está hoje. O Rio de Janeiro, que está há alguns meses sem pagar benefício. E também passar por situações como se passou há algum tempo, há alguns anos, a Grécia e Portugal, onde teve que se reduzir o valor do benefício pago. Então a gente precisa fazer essa reforma por uma questão estrutural. Já o assessor especial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Arnaldo Barbosa, de Lima Júnior, lembrou que mais da metade de tudo que o governo arrecada vai para a Previdência Social, o que compromete os investimentos em outras áreas e o crescimento do país. 54% de tudo que a gente arrecada vai para a Previdência. Então o que a gente diz é que a gente está gastando muito hoje e pouco com amanhã. A Previdência gasta 54%, saúde 8%, educação menos de 3%. Então sem uma reforma da Previdência, a gente vai cada vez mais exprimir nos outros investimentos que aumentam a capacidade do país crescer, especialmente o investimento. Vai ser difícil fazer um novo porto de swap sem uma reforma da Previdência. Já para o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, André Magalhães, a reforma vai combater privilégios. Na verdade a gente tem muitos privilégios no Brasil que estão lá colocados e as pessoas dizem, mas se é só seu, se é só desse grupo, não é um benefício, é um privilégio. Então a reforma não vai mexer, não vai piorar a vida de quem ganha salário mínimo. Esse grupo não vai ser afetado. Quem vai ser afetado? É um grupo que tem uma condição melhor. Somente no ano passado, a Previdência Social registrou um déficit de R$ 149 bilhões. A principal inovação da reforma da Previdência é a criação de uma idade mínima para a aposentadoria. Pelo texto, homens precisam ter 65 anos de idade e mulheres 62, com pelo menos 25 anos de contribuição. Outra novidade é a vinculação de todos os trabalhadores da iniciativa privada e pública às mesmas regras.